Elon Musk estaria cumprindo as ordens do STF, o que era para ser uma revolução da liberdade de expressão mundial, parece ter encontrado um obstáculo no Brasil. A promessa de Elon Musk com o X era clara, um ambiente livre de troca de ideias e manifestação de pensamentos sem restrições. Só que no Brasil a rede social encontrou um grande adversário, a Suprema Corte Brasileira e suas medidas um tanto quanto desarrasoadas no aspecto da lei. E, em tese, o Elon Musk começou a cumprir as decisões da Corte. Primeiro ponto, primeira notícia, X indica representante legal no Brasil. A advogada Raquel de Oliveira Vila Nova assumirá o cargo, coitada dela. A indicação era um dos requisitos para que a rede social fosse liberada no país após o bloqueio do Alexandre de Moraes em 30 de agosto. Na última quinta-feira, 19, Moraes havia dado 24 horas para que fosse comprovada a representação legal. O tempo se esgotaria às 21h29 da última sexta-feira. O ministro pediu que a reempresa envie os documentos de registro na junta comercial que comprovem a nomeação dos advogados citados para representá-lo oficialmente. E aí nós vemos a outra notícia. X trabalha para voltar a funcionar no Brasil e já bloqueou novamente contas suspensas pelo STF. O Twitter já bloqueou as contas de Alan dos Santos, Monarca, Daniel Silveira, Rodrigo Constantino, entre vários outros usuários que tinham sido banidos por decisões do STF que o próprio Elon Musk tinha taxado de autoritárias. Só que mesmo diante de tudo isso, ainda tem coisas para o Alexandre de Moraes analisar antes de decidir se autoriza ou não o retorno do X no país. O ministro vai avaliar se a indicação do representante da empresa atende a todas as determinações legais. Deve verificar se foram cumpridas as ordens para bloquear perfis e conteúdos indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Analisar a situação das multas aplicadas pelo não cumprimento das decisões anteriores. Alexandre de Moraes determinou que fosse pago o valor de 5 milhões para cada dia de descumprimento judicial. Somente depois disso, possivelmente na próxima semana, ele vai decidir se o X volta ou não a funcionar no Brasil. E tudo depende ainda, posteriormente, de uma operação por parte da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. E olha só que interessante, a Polícia Federal passou a investigar quem usou o X depois de bloqueio para a aplicação de multa de 50 mil reais. Isso foi feita por uma solicitação da Procuradoria Geral da República, o PGR Bessias, aquele da Dilma, na última segunda-feira. Foi autorizado pelo Alexandre de Moraes para que a PF passe a investigar todos os perfis que seguiram utilizando o Twitter depois de 30 de agosto, data que a rede social foi suspensa no país. Sinceramente, eu tenho saudade do período que a gente acordava com as notícias que a PF prendeu algum corrupto ligado ao Lula. Infelizmente, hoje ela está se dando ao trabalho de investigar pessoas que fizeram uso de rede social. E lembra que eu disse que o Twitter fez uma manobra para voltar a funcionar no país? Olha a matéria aqui, Moraes aplica a multa diária de 5 milhões ao X e a Starlink por manobra para burlar o bloqueio judicial do Brasil. Mais uma vez, a Starlink vai pagar a multa do X. E vale lembrar que já tinha acontecido isso quando bloquearam 18 milhões da Starlink, uma empresa que não tem nada a ver com a outra. Volto a dizer, a mesma coisa que bloquear a conta do Burger King por um rombo das lojas americanas. Não faz o menor sentido. Não é o mesmo grupo comercial, não faz parte da mesma atividade nem do mesmo conglomerado, mas eles fazem isso para prejudicar o Elon Musk. E falando em censura e em sistema, olha esse tipo de notícia aqui. O Globo não coloca foto de Marçal em divulgação de pesquisa. É isso mesmo. Saiu uma pesquisa da Quest e a matéria é. Nova pesquisa da Quest, a Prefeitura de São Paulo, a primeira após o debate. Eles simplesmente esqueceram de colocar a imagem do Pablo Marçal. Conveniente, né? O Pablo Marçal que lidera as pesquisas, que está ali brigando pela Prefeitura, não é colocado na imagem, mas a Chataba, Tamaral e o da Pena são colocados. É vergonhoso como o jornal O Globo se presta um papel de manipulação de informação. Isso não é de hoje, não. É em todo tipo de notícia. Eles fazem um verdadeiro jornalismo marrom. E isso demonstra para mim uma coisa. O Marçal segue ganhando força e o sistema está agindo de toda maneira para impedi-lo de chegar à Prefeitura. Inclusive, já gravei sobre isso. O link está acima. E tem um react para a gente concluir o vídeo. Vamos ver o que tem aqui. Um blogueiro de esquerda fez um vídeo chateado porque o Nordeste está sendo tomado pela direita. Vamos ver. O Nordeste está sendo tomado pelo bolsonarismo. Em oito das nove capitais nordestinas, candidatos de direita bolsonaristas estão liderando. Olha que notícia incrível. O desespero dele. Em oito das nove capitais nordestinas, o bolsonarismo está liderando. Significa que o populismo petista está perdendo. Vamos continuar. Apesar disso, se nota a falta de envolvimento direto do presidente Lula e de outras lideranças importantes nas campanhas dessas capitais. E a culpa é que o Lula e as outras lideranças não estão participando. Não é porque os candidatos de esquerda são ruins e não têm propostas. É que o Lula não está ajudando. Sem uma resposta rápida e eficaz em um esforço coletivo, as chances de reverter esse cenário perigoso diminuem. Cenário perigoso só se for para a esquerda, porque para a população é maravilhoso. E olha, há cerca de duas décadas o Partido dos Trabalhadores tem sido dominante aqui no Nordeste, o que garantiu vitórias eleitorais para a presidência. Mas neste ano, esse cenário está ameaçado. O PT não lidera em nenhuma das nove capitais nordestinas e apenas no Recife, um candidato apoiado pelo PT lidera. Olha que incrível. O PT não lidera em nenhuma das nove capitais nordestinas. É só o João Campos, o namorado da Tabata Amaral, que está liderando no Recife. Isso é incrível, porque já vê a preocupação dele com a possibilidade da esquerda perder território e naturalmente perder as eleições de 2026. Em Maceió e Aracaju, quem lidera as pesquisas é o PL de Jair Bolsonaro. Cenário semelhante e se repete nas demais capitais nordestinas. Então, esse cinturão bolsonarista no Nordeste coloca em risco a resistência de esquerda construída ao longo dos últimos 20 anos na região. A resistência de esquerda construída ao longo dos últimos 20 anos. Resumindo, o domínio esquerdista para que as pessoas se mantenham na miséria. Está havendo uma revolução das pessoas no Nordeste para se libertar das amarras da esquerda e o blogueiro esquerdista está desesperado. O avanço do bolsonarismo mostrou seu efeito em Alagoas na eleição passada, onde Lula obteve um desempenho abaixo da média regional, o que pode voltar a acontecer em mais estados. O que aconteceu em Alagoas é muito simples. Quando a direita governa, naturalmente, a esquerda perde força porque as pessoas enxergam ali um verdadeiro governo pela liberdade, que garante que as pessoas possam prosperar, progredir, o que não acontece quando a gente tem petista governando. Com o avanço da direita no Nordeste, o futuro do Brasil está em jogo e o presidente Lula precisa entrar de cabeça na região. Na verdade, o que está em jogo é o futuro da esquerda. O futuro do Brasil caminha a passos largos rumo à liberdade se a esquerda for massacrada nas urnas. E por isso, nós não podemos permitir que a esquerda ganhe a eleição em São Paulo. Por isso, dia 6 de outubro, é Pablo Marçal, prefeito, 28, com Rubinho Nunes, vereador 44555. Hoje eu estou no meio de Paraisópolis, lacrando um baile funk, lacrando a Dega que sustenta o baile da 17. É muito fácil fazer política dentro do gabinete, lacrar um esquerdista burro no meio de uma avenida. A gente sabe que eles são demagogos. A questão é que a política de verdade é botar a mão na massa e levar paz para a comunidade.